Hoje eu queria falar para vocês do camarão do Pantanal, uma espécie que até pouco tempo, mais precisamente até 2013, era confundida com uma espécie amazônica. Mas não, essa espécie é nossa, aqui do Pantanal. Entre as diferenças está que essa espécie pode chegar apenas a 6 centímetros, enquanto que a amazônica pode chegar até 16. Outra característica é que essa espécie é totalmente transparente, inclusive podemos ver seus órgãos internos. Essa espécie, conforme ela come, a cor do aparelho gástrico muda. Então, se você der uma ração vermelha, o aparelho gástrico vai ficar vermelho enquanto ela estiver comendo. Outra curiosidade muito legal é que essa espécie pode ser considerada um bioindicador, ou seja, ela vive em locais de água muito puras, ou seja, muito limpas e bem oxigenadas. Então, se você passear pelo Pantanal e encontrar esse animal em um riacho, em uma lagoa, ou até mesmo em um rio, pode saber que a água não é poluída. É um animal muito interessante e bem legal de se ver. Você pode encontrar ele na bateria de biodiversidade, no tanque chamado Mimetismo, no Bioparque Pantanal. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre os animais do Pantanal e do Brasil, curta e compartilhe esse vídeo. E não esqueça de comentar sobre qual animal você gostaria de ver, principalmente os peixes. Muito obrigado e até a próxima! E aí Obrigado.